Pode, quer se domusão! Oferecimento iFood pra qualquer fome! Brigadinha, domusão! Agora eu vou na pegadinha pra ver se pegar com atenção. Brasil para... Alô? É Valdane, é? É. Tudo bom, Valdane? Quem tá falando? É o seguinte, Valdane, eu tô ligando. Eu peguei o seu telefone com uma amiga da minha mulher e tá querendo saber quanto é que tu cobrava pra fazer faxina. Rapaz, eu não sei não. Tem que ver, né? Tem que ver o quê? Tem que ver o tamanho da casa, o quê que é pra fazer. E qual o estilo de música que você gosta? Rapaz, você sabe? Eu nem gosto de música. Eu detesto som. Ai, vê, vê só. Você não é Valdane, né? Sou. Você não é que o povo chama de esteleta, né? Se eu fazer não, seu vagabundo, cê é veigonha. Cria veigonha nessa sua cara. Esteleta? Tenha veigonha. Acaba cê veigonha. Entrada manta de osso, né? Tenha veigonha. Se eu fosse você, eu criar veigonha nessa sua cara. Eu vou saber qual é esse telefone cê. É bom pra fazer uma sopa com esse teu som. Que a respeito que é melhor, viu? Que aqui não é casa de vagabundais, não. Aqui é casa de família. Tu é a mãe de esteleta, é? Esse é a respeito. Ah, não grite, não. Eu tô gritando... Para de mexer no biloto do telefone. Pela da p***a escrot. Hiiii! Que belice em pé bebe. Tchau, uau, 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 almoção!